Felipe, foco no vôlei, essa preparação física toda que você aplicou como vida de atleta, você trouxe isso para o golfe? Ainda não. Ainda não? Assim, a disciplina é muito importante, foi aquilo que a gente conversou um tempinho atrás, se você não for disciplinado de fazer o movimento da maneira precisa, você vai errar, isso é fato. Vai errar batendo a terra, vai bater em cima da bola, a bola vai espanar. Então assim, como eu estou aprendendo, eu estou tentando fazer o máximo de tacadas possíveis, ainda não cheguei no nível que eu tinha no vôlei de concentrar 100% naquele movimento, ainda não cheguei, talvez chegue em algum momento, mas como eu te falei, foi muito desgastante essa parte da minha vida, na carreira. Então agora eu estou num momento de relaxar, de vir aproveitar essa paisagem, viajar com a mulher para lugares bonitos, gostosos de jogar. Então se eu erro uma tacada ou outra, hoje não me importa muito. Quem sabe um dia aí com essa evoluir, porque eu sei que eu sou chato comigo mesmo, talvez chegue. O Giovanni, outro jogador de vôlei sensacional, ele falava, não adianta a gente se cobrar muito, porque na quadra ele treinava 8 horas por dia. Isso, cara. E no campo ele treina 8 horas por semana, olha lá, né? É, eu, assim, o treino, até o professor Miyamura vai se incomodar, porque eu deveria estar treinando mais para eu evoluir, né? Mas eu gosto de estar no campo.